Vou contar, meu amor, a história do gato O gato subiu O gato subiu no olho O gato subiu no olho E aí, o cachorrinho? O pole Ai, o pole latiu E aí? O gato subiu no gato E depois? O gato foi embora O gato foi embora E aí? O gato? Dormiu Foi dormir Ah, então tá bom Manda um beijão agora Manda um beijo Aí